China, Ásia, e para nós é um motivo de muita alegria poder receber o professor Agnaldo Gnath Pauro. Bom Gil, é um prazer dividir esse palco com você, dividir a mesa solene com essas pessoas de alto nível e também dividir esse bate-papo aqui com vocês que estão na plateia, grandes empresários, familiares, não tem nem o que falar. Gil é um grande parceiro, tenho só que agradecer em nome da Confederação Brasileira de Esporte a Crackis Master pela oportunidade de nós podermos representar um pouquinho do esporte brasileiro. Um pouquinho o nosso, que eu digo o nosso porque a Crackis Master, além de atacar na parte social e na parte esportiva, que eu acho que deve encaminhar juntos, e a Confederação Brasileira